Eu não queria magoar você Quem faz um auê com rock é o Arthur Covri, tá aqui no nosso estúdio. E além da banda do Arthur Covri, ele, como um bom repórter, já participou... Que não é Covri. Não é Covri, é a verdadeira. O Arthur já participou de várias coberturas, inclusive de shows. E inclusive teve a oportunidade de entrevistar a Rita ali no aniversário de São Paulo. 450 anos de São Paulo, é isso, Arthur? Como é que foi esse encontro? Conta pra gente. Foi uma cobertura que eu fiz dos 450 anos. Naquela ocasião, no ano de 2004, a prefeita era a Marta Suplicy. E foram, claro, em função dos 450 anos, a prefeitura realizou uma série de eventos. Eu me lembro de cobrir também um show do Gilberto Gil, se eu não me engano, com participações do Nando Reis na esquina da Ipiranga com a São João. E no domingo, dia 25 de janeiro de 2004, houve justamente este show da Rita ali, fechando, de certa forma, as festividades naquele domingo de tarde pra noite. 60 mil pessoas no Vale do Anhangabaú. E eu guardo algumas das reportagens que eu fiz ao longo dessas décadas. E uma delas era justamente esse show da Rita ali. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz ao chegar ao Vale do Anhangabaú lotado foi perguntar pras mulheres paulistanas o que elas achavam do comentário que a Rita ali tinha feito dias antes de um show no Rio de Janeiro, dizendo que São Paulo não sabia fazer festa. Ela tinha dito mais ou menos isso, de forma provocativa, que a mulher paulistana não tinha personalidade. Não exatamente com essas palavras. E eu fui perguntar pro público, antes do show começar, qual era a opinião das pessoas e das mulheres com relação à Rita ali. E com relação às declarações que ela tinha feito. Vamos ouvir. Eu não achei as declarações da Rita ali ruins. Eu achei que ela não teve intenção de ofender. Eu acho que foi sem maldade. Ela gosta de falar, ela gosta de ser... Sempre foi, né, polêmica. Então, se faz parte do jeito dela ser, o pessoal compreende. Ela é bastante inteligente. Ela vai saber se desculpar com o público e o público vai entender. Gravador de fita cassete, hein? Muito bom. E o áudio era... E aquela sujeirinha, né? E ela preparou e, no momento, antes de tocar uma das músicas, ela respondeu diante dessa polêmica toda na ocasião. Então, é uma música chamada As Brinas de Samba. É uma homenagem às Brinas de Samba. Só que ainda não tô saindo na impressa reacionária que eu havia dito que as mulheres... Que imbecil sobre ti na testa. As mulheres paulistanas eram sem personalidade. Ela era uma mina de Samba, né? É, Samba, sim. Da Vila Mariana, como o Nasi falou agora há pouco. Corintiana. Joaquim Távora, corintiana. Morou também na Pompeia. Uma turma tava dizendo aqui no Mizarinho. Quando ela cantava As Minas de Samba São Branquelas que Só Elas, ela mostrava os braços, né? Que não tomavam sol. Porque ela falava Praia de Paulista e Ibirapuera. Ibirapuera, não dá pra tomar sol e tal. Então, é. Não é que ela tá falando... Ela tá se incluindo aí nessa letra, né? As Minas de Samba. E na banda, na ocasião, o Beto Lee, filho dela, se eu não me engano, tocava já. O Roberto de Carvalho também, né? Companheiro dela também fez parte daquele show. E eu me lembro que a Rita Lee fez um cover de Ramones, que é uma das minhas bandas preferidas. Então isso marcou bastante. Quando eu ouvi a Rita Lee tocando Ramones, eu falei... Nossa, ela gosta de Ramones. E ela ainda olhou e falou... Arthur, cover é pra você. Eu vou lembrar sim. Então eu vou inventar a partir de hoje que foi assim que aconteceu. Muito bom. Que legal essa memória. Obrigado por compartilhar com a gente, viu? Muito bem. E foi em São Paulo, né? Aniversário da cidade. 450 anos. Foi uma festança. Eu era criança. Eu me lembro de ver os shows. Legal, Renan. Obrigado. Sei. Sei.